rodada nba começando pode ser o último rodada nba que a gente fala de jogos em algum tempo por um tempinho é é o seguinte o que acontece é que eu não vou falar o nome da doença aqui nesse vídeo quando eu falo doenças quero que saibam do que eu tô falando todo mundo sabe se você não sabe o que está acontecendo você está numa bolha não sei se está debaixo da terra e alguma coisa está acontecendo bruno não está aqui hoje mas eu trouxe o meu marido maravilhoso e carolina sempre presente nosso coraçãozinho é o seguinte a nba foi suspensa não temos não sabemos até quando é começar o jogo ontem entre o case e utah jess e aí tinha-se a suspeita o gober já estava doente e foi irônico numa entrevista de imprensa de carma isabete é isso aí a gente usou dessas coisas então aí ele resolveram testar ele né não 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 é um jogo e deu positivo e nesse momento até teve uma questão do que o esponho é que foi perguntou falar com o jogador de itadiense momentos antes perguntou o que acontece com o de goberto que vai falar sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui e eles ficaram em quarentena e aí o jogo foi é cancelado porque foi adiado foi adiado e os jogadores ficaram em quarentena os torcedores todo mundo para casa jogadores ficaram numa quarentena no vestiário todo mundo usando máscara foi testado se vocês procurarem no twitter tem lá uma como todas as equipes de uma certa maneira direta e indiretamente já foram expostas já porque o você tem uma fotinho que fala que o utah jane jogou com toronto aí toronto não sei o que e foi indo então em cinco dias é possível que tenha chegado a todas as equipes é só contaminar um gente não precisa exato então não sabemos o que vai acontecer aí pensa pensa o adam silver é suspendeu a nba porque tem que contém conter é um é um espaço onde vai muita gente assistir fechado então é uma questão de segurança pública achei correto isso eu sei que isso requer falar pode acontecer muita coisa porque estava em fase final tem tem jogo que que a definiu oitavo lugar em playoff então agora a gente não sabe o que vai acontecer não sabe nem se vai ter é a fibra também acabou de anunciar que não que está tudo cancelado a até a tema até final de março e o martin mednes também né o martin mednes também não já tinha decidido que não ia ter público em nenhum jogo nenhum jogo até o final 4 visto que está acontecendo no mundo é muito provável que também seja suspensa ou e até mesmo cancelado o campeonato italiano também já está cancelado a itália cancelou todos os campeonatos e suspendeu né suspendeu é a gente não sai eu não sei como funciona nunca passei por isso é novidade para todo mundo a gente não sabe e fica imaginando aqui conversando né vendo no twitter vendo nos grupos de whatsapp o que eventualmente pode acontecer ou vamos imaginar que um melhor melhor situação possível em um mês a nba pode voltar e então é se não não se jogam os jogos restante pega a classificação de hoje e vai para os playoffs não sei é só um depende do que vai acontecer o adam silver se reúne com os governadores agora que são os donos dos times até quinta-feira e provavelmente até quinta-feira nós teremos um pronunciamento da nba sobre as possibilidades ou quais são os próximos passos isso mas aí que acontece vamos falar dos jogos que aconteceram até ontem porque é o que a gente tem isso e aí todas as novas novidades se tiver no stories do show você vai no twitter que tá tudo lá a gente vai falar bonitinho pra você então a gente não sabe se vai ter mais rodada nba na terça feira e eu não sei que a gente vai fazer é que a idéia a gente vai trazer notícias é as notícias é não tem muito você não tem jogo não tem o que ficar falando até se tem uma notícia continuou cancelado continuou cancelado a gente manda no stories vai ver mas acompanha as redes sociais é isso aí obrigado a todo mundo que está seguindo a gente teve gente nova o bruno o bruno foi um foi generoso foi generoso em com a camiseta então muito obrigado de seguidores não sabe o que está acontecendo uma promoção uma promoção um concurso que você pode ganhar a camiseta assinada do radem vou colocar aí as metas que a gente tem que assistir atingir acho já e você vamos atingir juntos e eu quero aquela camiseta cara eu achei que fosse ficar com a gente porra charlotte e atlanta jogo que aconteceu na segunda feira foi para duas prorrogações só falei porque o atlanta tá de zoeira né o melhor dos piores né o truque fez 31 pontos de assistência uma entrevista dele que ele estava chateado com a comparação com lucca douty eu também ficaria chateado porque pra mim não tem comparação mas ele foi que é isso que vai ter que aprender a lidar gente supere ele que daí ele vai começar a comprar o dono tinha você amigo caralho enfim nossa senhora o guilherme tá agressivo hoje o colis com 28 pontos e 11 rebotes e o jogo terminou de uma maneira bem atípica sei lá a justiça deu uma falta ali que não aconteceu o que aconteceu não sabemos e acabou com três lances livres e eles ganharam o jogo como é que acontece a juizada pode interferir no jogo guilherme às vezes não eu nunca reclamei de juiz na minha carreira então tá bom às vezes acontece eles são humanos é lógico que acontece gente e o juiz é uma coisa que a gente tem que convive e é só que a gente tem que assumir que foi um erro do juiz não pode fingir que não foi erro não tem problema de ser esse do erro erros acontece a gente tem que analisar aquela velha comparação que a gente escuta dele que é pequenininho também não é racista livre é o juiz da dinheiro é milhawk e dave que que tá acontecendo com o milhawk e dave me fala é preocupante que que é qual que é o roteiro não é eles fizeram a gira deles para o oeste né tem que fazer né e aí você pega lakers não mas tudo bem mas acho que ele tipo não esse jogo específico do eu tô contava precaução dois jogos fora o quismilha todo mundo jogou o don de vincenzo que é um cara que vem do banco com muita energia também não jogou ou seja é para vocês terem uma ideia quando eu tô como começou a titular só com o irmão então essa foi a maneira onde milhawk encarou o jogo não ok que já tem três derrotas seguidas lakers sanz e denver o sanz que foi preocupado também também não era para perder mesmo que eu acho que ela teoria deles era vamos agora descansar vamos agora manter quem está machucado a gente segura porque já estamos classificados é a primeira preocupação é a primeira colocação geral de uma eventual final você tem a vantagem a verdade que o leitor deu uma encostada agora não sabemos pode ser o clipe também não de primeiro da classificação a classificação é verdade o milsep com 20 pontos e 10 rebotes e o mar com 21 pontos o boston indiana voltaram né as pessoas voltaram porque o boston também tava mais ou menos tiveram um período sem o gameball walker e o gameball walker voltou aí com alguns joguinhos do taetan voltou e o gordon também teram com 30 pontos e o gordon com 27 pontos e 10 rebotes é mas o boston perdeu uma vantagem 19 pontos esse jogo é muito preocupante tem acontecido com certa frequência o boston no final de jogo não fechar muito bem os jogos né o que é ótimo com a playoff mas por exemplo chega numa final de conferência quem ele deixa pra fora toronto ou miwok aí fica a pergunta pra você responde aqui quem se boston vai pra uma final de conferência quem ele elimina miwok ou toronto responde aqui embaixo toronto pra ele não respondi eu quero saber o último porém não menos importante eu sei gente que eu vou falar de uma derrota mas é o que aconteceu entendeu tipo é toda vez que eu vim aqui falar do leite eu falei que muito provavelmente perdeu não mentira a última vez eles ganharam nets e lakers acontece 82 jogos na temporada você vem de duas vitórias maravilhosas entendi aquele velho de tal italiano pantiapiena barriga cheia né sabe quando ela come aquela feijoada e aí você senta no sofá e fala vou dar uma dormidinha é mais ou menos isso aí bom e aí tiveram a chance de ganhar uma bola de 3 é e o dinwiddie eu falo certo o nome dele? dinwiddie spencer dinwiddie eu falo dinwiddie porque ela acha mais legal é 23 pontos mas eu sei que é errado vou falar corretamente e o levain com 22 pontos o boston o net jogou bem vai jogou e o fato da da lesão do carril o net trocou de técnica né que loucura então mais duas vitórias porra é mas é uma loucura trocar de técnico agora mas por que eles trocaram? eu não sei aparentemente ó já falei no meu twitter tem caroço nesse ângulo por que? não faz sentido você mandar mais louco caroço? não sei não sabemos mas fala aí uma coisa não sabemos o que assim o time tá numa situação que você tem as duas principais estrelas que você contratou estão machucados se você perdeu aquela estrela que te levou praticamente pro playoff na temporada passada e você tá em zona de playoff de novo que sentido faz você mandar o técnico embora agora? briga obrigado então mas perguntei qual que é o ângulo? não sei mas eu não sei se tem briga não saiu notícia nenhuma mas a gente pode falar Guilherme aqui a gente pode falar de foda não mas aqui a credibilidade a credibilidade aqui a gente joga lá pra casa do caralho a gente fala pra fazer foda-se deu briga tá bom não deu briga deu briga Carolina? ah eu acho que sim deu treta a gente acredita na treta em treta we trust rumores rumores dizem que nunca houve uma boa relação treta entre Duran e Cari com o técnico você acha que foi? mas eu não pois é o homem jogou o outro a fama dele não é das melhores então pode ser que eu acredito que é algum desentendimento treta? é pode ser com o jogador de tempo treta desentendimento que que fala em desentendimento? quem é comentarista né? e fica assim mas tudo bem, a gente vai tirar essa capa aí da invisibilidade tá tudo certo enfim e aí desde que o Cari machucou que eu tava terminando essa ideia quem que apareceu? quem? Charles LeBert LeBert Jogos de 50 pontos é isso aí na NBA na NBA tem sempre alguém batendo na bunda ali né? tipo é isso porque você tem que jogar bem pra caralho você saiu querido alguém entra e mete 50 pontos na sua cara beleza é isso muito obrigado vocês que ficaram com a gente esse tempo todo o cara manda um tchau a gente não sabe o Bruno o Bruno não sabe se volta vai ficar tudo muito quarentena estamos empregados tá tudo bem gente tá tudo bem vai continuar tem uns desafios aqui prontos tem muita coisa legal mas a NBA a gente logo logo já volta vai dar tudo certo logo logo em maio a gente volta a gente espera né pera aí gente tem perguntas eu quero dizer que tem dois vídeos aí é do canal show de desafios que saíram são muito legais por favor assistam gente como é a caneca mostra a caneca aqui que eu tomo café o pessoal é o seguinte a Carolina 8 horas da manhã acorde acorda menino vai lá e manda e no stories ela deixa lá um boxezinho pra gente pra vocês mandarem perguntas ao vivo é ao vivo então assim infelizmente já foi já aconteceu então fica ligado e aí eu ia falar toda segunda e quinta mas agora não é mais entendeu então tipo é a última vez não é a última vez vai ter segunda e quinta vamos se ater se ater nossa tá vendo na outra usei cíclica cíclica fui eu fui eu que usei cíclica fui eu e pronto essa discussão aí é eterna em treveiro em treveiro sabe como eu sei eu escutei o podcast e fui eu que falei cíclica então foi você Guilherme parabéns que ótimo eu fico muito feliz plagiando os nossos caros colegas do Choque de Cultura achou que eu não ia achou que eu não ia falar palavra difícil hoje achou errado otário Guilherme tá viciado em Choque de Cultura mas ele tá numa tipo maneira de Choque de Cultura ele tá chegou aqui e tá achando ai seis horas da tarde de Choque de Cultura beleza Fábio Vardi perguntou o anúncio da suspensão dos jogos faz com que os jogadores parem de entreinar também ou só não joguem? a princípio a notícia que chegou é que a NBA falou pra eles que eles podem continuar treinando provavelmente todos os jogadores vão passar vão ser testados pra não correr nenhum risco mas a orientação é que eles não tenham contato com ninguém fora do âmbito familiar e de trabalho Cho e R quando vocês acham que as partidas vão voltar? Em abril? não não dá pra prever não dá assim a gente fez até uma quiz uma situação aqui uma hipotética de não ter mais jogos de temporada regular e voltar pros playoffs mas não dá pra saber isso o Gustavo também pergunta Gustá pergunta será que essa temporada vai ser mais curta? tipo os lockouts que já aconteceram? muito provavelmente se durar é isso o Pedro, o Wilson tem chance pra chegar nas finais de conferência? sim tem chance? chance tem tem chance tem chance tem chance? não então a pergunta do Pedro quanto de chance você quer saber? ele não foi essa pergunta se tem chance você tem chance? tem chance de pegar Jennifer Aniston? não deve ser casado comigo falei isso mas tá naquela lista do Friends laminada do Ross não tem chance é isso beleza você tem chance de pegar alguém que você quer pegar? não então pronto entendeu? tem chance de pegar a doença? tem tem é verdade você quer me pegar que eu sei sempre caralho vamos então Nera Ferreira perguntou também se previsando quando os jogos voltam a gente já falou que não sabemos e a equipe já que esperava no ginásio já foi pra casa? não sei eu acho que sim já deve ter ido depois de todos terem sido testados é fala hora né que a gente tá gravando bem de manhã então 8h30 são 8h39 repita 8h39 não 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 8h39 8h39 vai entendi vai sério 8h39 repita 8h39 ae caramba meu Deus do céu esse jornal já vem toda manhã exatamente tipo também o lucas pergunta qual o impacto financeiro que o NPA vai ter com essa doença lucas você também tá acontecendo com a bolsa de valor Tá ótimo Isso aí é um reflexo Do que pode acontecer no mundo Você imagina, pode acontecer com a Nibia também Não dá pra ter um tamanho Vai ter, porque o ingresso que já foi venido Vai ser devolvido, não sei o que A sorte que eles julgaram até agora E o Gonzaga faz uma pergunta Um pouco difícil de ser respondida Mas que é a esperança da humanidade O Bruno vai voltar a fazer o BDZ? Olha, querido Manda essa pergunta no pessoal Todo dia de manhã Será que o Bruno vai fazer o BDZ? Às vezes ele dá umas esperanças pra gente Mas às vezes a gente Mas eu acho que não Vamos acreditar que não Qualquer coisa é lucro, não qualquer coisa é lucro É isso Então tá, um beijo, amo vocês, foi ótimo Pessoal, não sofram ainda Com os conteúdos de futebol Sejam felizes Tá tudo bem Tá tudo bem, gente Vai sair o conteúdo meu aí também Ah, vai, vai ser ótimo Nossa Vai salvar a grade Nossa quarentena Só vou mudar um pouquinho o que eu tava pensando Mas vai sair Vai ser ótimo Tá bom, Guilherme Tá ótimo O que você quiser Ficou esto puto? O que você quiser Toma aqui, beleza Um beijo Escreve Deixa seu amor aí Deixa seu comentário Que a gente vai responder Aê Obrigado Uhul Quem vai entender a referência do Joey Nossa Série Vamos assistir Friends Podcasters É nóis A gente pode mandar Dicas de filmes De basquete para eles De séries de esporte Tchau, podcasteiros Amo vocês Tchau, tchau, beijo